Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram um plástico a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O produto mais sustentável tem grande potencial para ser utilizado por indústrias no futuro. Este pequeno pedaço de plástico é resultado de um ano e meio de pesquisa. É que a matéria-prima dele não é o petróleo, é o bagaço da cana. O pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, da USP, conseguiu criar um composto com átomos de carbono que pode ser útil na fabricação de plástico. Isso foi possível a partir de reações químicas com moléculas de valerolactona, este líquido incolor obtido a partir do bagaço da cana. Um artigo sobre a descoberta foi publicado nesta revista britânica sobre química verde. A publicação é prestigiada pela comunidade científica internacional. A pesquisa continua agora para analisar as características desse material, como por exemplo a durabilidade e a resistência. Se os resultados forem positivos, a ideia é investir em parcerias com empresas, para que esse plástico ecologicamente correto seja usado em escala industrial. O potencial é grande. O Brasil gerou cerca de 166 milhões de toneladas de bagaço de cana na safra 2015-2016, segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola. Parte dessa produção, que é descartada, pode se transformar no plástico do futuro. E ainda há outras possibilidades. A utilização desse material na preparação de resinas, na atuação como vernizes, tem uma gama de possibilidades. A atuação como verniz, tem uma gama de possibilidades. A atuação como verniz, tem uma gama de possibilidades.